E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil Hoje lhes trago mais um vídeo, mais uma gameplay Hoje desse jogo aqui que eu descobri há pouco tempo, estava rodando ali na P-História Aí eu vi a imagenzinha e falei, pô, o jogo parece legal, vou baixar O nome do jogo é Clash of Warparts Ou é Warpatch, Warparts, sei lá Forma que vocês preferirem pronunciar, que eu não sei corretamente a pronúncia não Mas antes da gente começar sobre os detalhes do jogo, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo Para alcançar mais pessoas e estar nos incentivando a trazer mais conteúdos como esse E se vocês gostarem do jogo, tiverem dúvidas ou algo do tipo, nos avisa Estaremos ajudando e trazendo mais conteúdos Tudo depende de vocês, tá bom? Então vamos lá, esse game eu encontrei na P-História É um jogo produzido pela Tag Games Ele lembra muito Clash of Clans Só que é totalmente diferente e doido Muito doido por sinal esse jogo Aqui é um jogo focado numa civilização, uma sua civilização Onde você monetiza em dinheiro, nesses escudos, estrelas aqui E gemas, construindo defesas, que nem coletando dinheiro aqui Antes de você iniciar o jogo, ele vai pedir para você escolher um servidor Esse jogo aqui tem servidor, que eu achei uma doideira também Não sabia que o jogo como isso precisava de um servidor e tal E ele te conta uma historinha, que é o que eu estou falando que é doido esse jogo Uma história em que a cidade aqui em volta foi infectada com o T-Virus E o T-Virus, quem conhece, sabe que é do Resident Evil Um filme e jogos também que existem E aí você tem que defender Só que você defende com personagens Que assim, não é o meu ver São de, tipo, personagens amáveis De animes, às vezes Que nem esse personagem aqui Ele é o Ichigo O nome dele é Ichigo Ele é igualzinho ao Ichigo do Bleach Idêntico Não sei se o jogo tem algum vídeo Que vocês podem utilizar esses nomes mesmo Ou algo do tipo Mas é assim Vou até mostrar para vocês, ó Aqui, ó Ichigo Tá vendo, ó SSR É tipo uma super, ultra, rara Personagem, mas eu ganhei de graça assim que eu entrei no jogo Temos outros personagens também Aqui, ó Essa daqui é Gale Queen Que é rainha, não sei o que lá Essa médica E essa aqui que é Seasor Hand Que lembra muito o Eduardo Monge Tesouros Não sei quem viu o filme aí Lembra muito ele E aí a nossa intenção é Crescer mais essa vila Defender ela Participar de algumas batalhas De vez em quando vai aparecer aqui Para você defender que os zumbis estão invadindo a sua vila Você defende com seus personagens É um jogo bem divertido Vai crescendo mais e mais Tem vários itens que Esse aqui é a loja de dinheiro Aqui é mais um trabalhador Para na hora de você ocupar seus itens Aqui, ó Torres para comprar Outras coisas Um Clash of Clans Bem doido Por sinal Vamos para uma batalha Para vocês verem como funciona Você clica aqui na esquerda Aí você tem tipo Capítulo 1 Tá vendo? Eu fiz um iniciozinho Só para mim ter uma noção do jogo Aqui, ó O personagem está interessante de mostrar Parece até o Thor Esse aqui, ó Hehehe Tá vendo? Capítulo 1 Aí vai até determinado ponto Provavelmente quando chegar no final Vai ser o capítulo 2 depois E eu não posso Ah, joga no difícil Ó, você clica no difícil Tá bloqueado ainda Eu tenho que chegar no estágio 15 Para poder desbloquear ele Vamos ir no primeiro aqui E jogar Para vocês terem uma ideia Dessa fase aqui Que você invade a vila Como se fosse o Clash Invade a vila Domina tudo Pega dinheiro E pode também desistir da batalha Caso não consiga Vou começar aqui Que aqui já tem duas torres Eu posso Ir mais rápido E tá vendo aqui embaixo Tá carregando um foguinho Esse foguinho No final dele Vai te mostrar uma numeração Essa numeração Corresponde ao especial Do teu personagem Que nem ela Liberou agora Porque o dela Precisa de 3 foguinhos Já tá no 3.5 O do Itico Precisa de 4 Vamos utilizar o dele, ó Utilizamos Aí ele vai usar o especial lá, ó Ó lá, ó Entendeu? Vocês tem que carregar isso E saber usar da forma correta Que nem o dela O dela eu vou usar agora Ela tá tipo um golpe pra frente Ó lá, ó Viu? Um vento Muito forte Queria que esse personagem Lembra a tempestade De X-Men Esse início é bem fácil Eu tô achando bem Bem tranquilinho Com esse personagem Que eu peguei também Mais fácil ainda Vou usar mais uma vez O especial Mas é um jogo interessante Tem potencial Futuro Eu achei legal assim Ele tem muito Eu vi um personagem Igualzinho o Hulk, cara Não sei como é que libera ainda Aí após você concluir Essa invasão Você tem essas boxes Que você abre ela E consegue recompensa Você consegue duas moedas E uma experiência Que você upa os seus personagens E eu já já irei mostrar pra vocês Já Vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é que upa o personagem Você clica aqui Clica no personagem Após isso Você clica nessa setinha aqui pra cima Aí aqui tem a quantidade Tem a verde Que é, digamos, a comum Que dá menos experiência Digamos assim A azul Que dá um pouco mais E a roxa E além dessa Tem uma dourada Uma dourada que eu consegui uma vez E ela, tipo, dá muita experiência Vou demonstrar pra vocês Aí vocês Colocar tudo Já que ela vai dar pouco Eu clico em usar E depois clico mais uma vez ali, ó Aí pega mais um nível E assim ele vai ficando mais forte ainda Então é um jogo bem interessante Promissor Aqui são várias missões Eu completei um monte Só nesse início de jogo Vocês vão vendo, ó Já tô concluindo mais essa daqui também, ó Ó, quando eu completei Eu ganhei aquela Aquela médica, ó Mostra outra médica Eu completei Tem as missões diárias Com essas outras recompensas aqui, ó Ó, só pegar E é um jogo bem, bem, bem legal Se eu utilizo, ó Vou utilizar o meu trabalhador Pra upar o meio da vila Ó, quatro minutos e pouco E assim você vai melhorando também No jogo Tem potencial Vamos ver mais pra frente Como é que vai ser Vamos fazer mais uma batalha E depois a gente fecha o vídeo Tem essa recompensa aqui, ó Que fica o tempo todo, ó O tempo todo não, né Você abre ela agora Acho que cinco minutos depois Tá liberado de novo, ó Na real agora uma hora Acho que só a primeira vez Foi cinco minutos Agora só daqui a uma hora Vamos fazer mais uma invasão aqui Ela ia falar alguma coisa Mas eu não vou Já vou invadir tudo de uma vez só Porque aqui tá aberto Tá vendo os coleguinhas Que vêm atrás deles, ó Eu vou usar o poder do Itigo Porque o poder do Itigo Também recupera a vida Dos aliados e dele E creio que aquele círculo Que fica em volta dele Dá dano em área Ou torna os personagens Mais fortes A sua volta Viu? Recuperou vida É um bom personagem Que eu consegui de graça No início do jogo Não sei se isso é pra todos, né Mas eu consegui Tá aí mais uma conquista Bem tranquila Por sinal Vamos usar mais uma vez Especial Ganhamos Esperar pra ver O que a gente consegue De recompensa Quem sabe Alguma experiência dourada Que eu falei, né Conseguimos uma roxa Que é interessante também E tá aí galera É um jogo bem interessante É se você pode Moldar da sua forma, né Fazer um layout De vila pra vocês Que é bem legal Tem eventos Eu completei alguns Desses eventos aqui Eu já completei hoje mesmo Não mostrei agora pra vocês Que eu já tinha completado São eventos bem legais Também divertidos E é um jogo com potencial Então se vocês gostarem Não se esqueçam De se inscrever Curtir, comentar E compartilhar E se vocês gostaram Do jogo Comenta aí Gostou do jogo? Achou legal? Não gostou também? Eu entendo perfeitamente Deixa a opinião de vocês aí Pra nos incentivar sempre Tá bom? Até a próxima galera Valeu!